Vai comprar ou adotar um cãozinho? Então reflita! Mas antes de entrarmos nesse assunto, me visitem no Instagram, no Facebook, aí no Youtube. Que vocês curtam, se inscrevam, venham fazer parte da nossa família! Vai comprar ou adotar um peludinho? Então é bom você refletir, pois você será eternamente responsável por ele. Então vamos a nossas reflexões. A vida de um cãozinho dura em torno de 10 a 15 anos. Qualquer separação será dolorosa para ele. Lembre-se disso antes de comprá-lo ou adotá-lo. Segunda reflexão. Dele algum tempo para que ele entenda o que você deseja dele. Terceira. Confie no cãozinho. É crucial para o seu bem-estar. Quarta. Não fique nervoso com ele por muito tempo. E não o tranque como castigo. Você tem seu trabalho, seu lazer, seus amigos e ele só tem você. Quinta. Fale com ele. Mesmo que ele não entenda suas palavras, mas ele entende sua voz quando você fala com ele. Sexta. Lembre-se, antes de bater no seu pet, ele tem dentes que podem morder sua mão, mas escolhe não mordê-lo. Sétimo. Ele nunca vai esquecer como você o trata. Oitava reflexão. Antes de chamá-lo de teimoso ou preguiçoso, pergunte se algo está incomodando. Reflita sobre isso. Tóquio. Veja a comida dele. Talvez ele já esteja ficando fraquinho. Nona reflexão. Cuide dele quando ele ficar velho. Você também um dia vai ficar. E a décima. Fique com ele na jornada mais difícil. Tudo vai ficar muito mais fácil para ele quando você estiver ao lado dele. Meus amores, esse peludinho que você quer comprar ou adotar irá alegrar muitos dias de sua vida e te oferecer um amor puro e verdadeiro. Animais. Eu amo. Eu cuido.